E trazer uma mensagem que rápida, uma meditação da Palavra de Deus para os vossos corações. Agradecer a Deus por a vida da nossa cantora Simone Moura, seu esposo, sonoplastas que estão aqui nos bastidores. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Eu quero chamar a vossa atenção nessa noite para um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3, é bem conhecido. E o seu versículo de número 16, até as criancinhas conhecem esse versículo de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo de número 36, no mesmo capítulo, diz o seguinte, Aquele que crê no filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Queridos, dentro desse texto simples, mas abundante, rico de sugestões, eu quero trazer uma palavra nesta noite para você que está aí nos ouvindo, quem sabe, sem esperança, já perdeu o ânimo, mas eu quero nesta noite dizer para você que Jesus continua no controle, que Ele continua chamado. É um texto que João não teve palavras para dizer aqui a grandiosidade desse amor de Deus com que Ele nos amou. E muitos até não compreendem, e eu acredito que o próprio João também, Ele não teve palavras para fazer essa colocação que Ele colocou de tal maneira, esse grande amor de Deus. E dentro desse texto nós queremos falar que Deus, Ele fez o homem perfeito lá na sua criação, no Jardim do Éden, e o homem por si mesmo, Ele desviou do propósito de Deus. Só que Deus criou o homem e colocou as suas leis lá no Jardim do Éden, e alertou o homem, e deixou bem claro qual era o seu propósito. Ele disse a Adão que Adão permanecesse nas leis que ele havia estabelecido, e no momento que Adão deixasse de obedecer aquilo que ele havia estabelecido, certamente Adão morreria. Ele não levou isso muito em conta, na primeira oportunidade que ele teve com a sua esposa, eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas o que é interessante que nós observamos que Adão fisicamente ele não morreu, ele permaneceu respirando, permaneceu caminhando, permaneceu se movimentando. Então, qual foi a morte que aconteceu ali com Adão? Foi a morte espiritual. Ele foi totalmente desligado de Deus. Aquela ação que ele tinha de conversar com o próprio Deus, lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que toda a viração, ou a tardezinha, a viração do dia, Deus, Ele aparecia no jardim e conversava diretamente com Adão. Então, esse relacionamento foi cortado naquele momento que Adão desobedeceu a sua palavra. Criou-se então uma barreira entre Deus e o homem. Barreira esta que deixou o homem separado de Deus. Deus estava de um lado santo e o homem pecador do outro lado. Nem o homem poderia ir até Deus por causa do pecado e almejava Deus. Mas Deus também não poderia vir o homem, porque Deus é Santíssimo. Não poderia vir o pecado, senão se cumpriria o que está aqui no texto do versículo de número 36. A ira de Deus destruiria ou varreria a humanidade da face da terra se Ele viesse para o outro lado desta barreira. Portanto, permaneceu o homem de um lado e Deus do outro, caminhando ambos por muito tempo. Só que a longa-animidade de Deus, a sua misericórdia é muito grande para conosco. E Ele tolerou o homem por muito tempo, mesmo separado esta barreira. Ela é intransponível. Nem Deus passava para cá, nem o homem passava para lá. Não que Deus não pode, porque Ele pode todas as coisas, mas por causa do pecado do homem. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, olhando para a terra, Ele se compadeceu de vermos toda a humanidade, caminhando a passos largos, nas trevas e caminhando para as trevas. Lá em Romanos no capítulo 3, o seu versículo de número 23, o texto sagrado nos diz que todos pecaram. Ou seja, Paulo está dizendo para nós, que o que nos torna pecador não é aquilo que nós fazemos hoje de errado, ou que é reprovado pela humanidade. Mas nós fazemos essas coisas que são reprovadas porque nós somos pecadores. Erdamos a natureza pecaminosa de Adão lá no Éden. E hoje nós estamos com essa natureza. Aí a Bíblia Sagrada diz que todos estão separados de Deus. Ou seja, pelo pecado nós somos excluídos, somos separados da glória de Deus, da eternidade com Deus. Mas Deus olhou dos altos céus e aí quando João fala que Ele amou de tal maneira, a ponto de enviar o seu único filho para todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome de Jesus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem verdade que nós estamos caminhando hoje, vivendo um tempo em que a geração estão em busca de solução para os seus problemas. E muitos batem em diversas religiões. E muitas religiões até têm a solução para alguns momentaneamente. Alguns estão satisfeitos. Se nós perguntarmos hoje para uma pessoa que frequenta o Candomblé, e ele tem todo o direito, ele vai dizer que está satisfeito com a sua religião. Alguém que frequenta o hinduísmo vai dizer que está feliz com a sua religião. Outras religiões como o Espiritismo e outras que são legalmente no Brasil, eles vão dizer que estão bem e encontraram a sua satisfação. E eu não discordo deles, eles até encontraram mesmo. Só que uma coisa que nós hoje apresentamos através de Cristo Jesus, que eles não têm como apresentar. Porque o que eles têm é momentâneo, consegue até, quem sabe, neste momento socorrer e trazer uma solução para a sua dificuldade. Mas eles não conseguirão oferecer aquilo que Jesus nos oferece, ou nos ofereceu na cruz do Calvário, que é vida eterna. Talvez muitos não entendam que nós, seres humanos, temos uma alma que ela é imortal. Nós estamos dentro de um corpo terreno, e que esse corpo um dia vai tombar. E a nossa alma, ela vai para a eternidade. Nessa eternidade, não estou falando aqui de dias, de horas, de minutos, ou quem sabe de dezenas de anos, de centenas de anos, de milhares de anos. Eu estou falando de uma eternidade. Lá não tem dia, lá não tem noite. Lá não se conta a hora, não se conta minutos, não se conta a dia. É eterno. E é para lá que todos nós, todos os seres humanos, iremos. Quando nós tombarmos aqui o corpo físico, que é o contato com este mundo físico, ele tombar nessa terra, automaticamente nós partiremos para o mundo espiritual. Sairemos do mundo físico, e estaremos no mundo espiritual. E a Bíblia Sagrada nos afirma, categoricamente, que lá existem apenas dois lugares, onde nós permaneceremos a eternidade. Um, é com Deus eternamente, é onde a Bíblia nos afirma, esse texto que nós lemos, que quem estiver com Cristo, não irá perecer. Este é o caminho que Deus nos ofereceu, gratuitamente, através do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. E oferece para você, Ernesta noite, que está nos ouvindo, aí onde quer que você esteja, que talvez tenha dito, não tem solução para mim, não há saída. Eu já bati em tantas portas, e não encontrei saída. Nesta noite, o Senhor te diz, venha, eu tenho a solução para a tua vida. Nesta noite, o Senhor diz para você, você não nasceu para perecer. Você não nasceu para ir para uma eternidade separado de Deus. Jesus te convida, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus olhara para a terra e vira, viu o homem separado, esta barreira de separação que existia. Deus, então, abriu uma porta nesta barreira, para que o homem pudesse, então, ter contato com Ele. Lá no capítulo, louvado seja o nome de Jesus, capítulo 10 de João, o seu versículo 9, Jesus diz, Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então, esta barreira, que era intransponível, o próprio Deus, Ele abriu uma porta, que é a Jesus Cristo. Hoje, o ser humano tem a oportunidade de continuar caminhando neste mundo, mas entrar por esta porta. Aleluia! E ter um encontro com o seu Criador, com Deus Altíssimo. E não mais ser um perdido, mas ter um encontro com a vida. E quando partir para esta eternidade, que a qualquer momento, nós seremos chamados na eternidade. independentemente da tua religião, independentemente daquilo que professamos, independentemente do grau de instrução que temos aqui na terra, independentemente das posses que tivermos aqui, independentemente do grau financeiro que você galga neste momento, há um momento determinado, pode passar aqui 80, 90, 100 anos, ou até 110 ou 120, como alguém tenha alcançado. Mas chegará o momento, que nós teremos que irmos para a eternidade. O que quer dizer isto, é que aqui nós estamos em um momento passageiro. Vai chegar o momento, que nós seremos chamados na eternidade. E para onde você irá? A eternidade, como eu disse, não é momentos. Lá não se conta dias. Lá não se conta horas. Lá não se conta momentos. Já diz, é eterno. E nos diz a Bíblia Sagrada, que existem dois caminhos, como eu falei anteriormente. Um, é estar com o Criador. Para aqueles que se cumprem aqui o texto de número, o versículo de número 36. Aquele que tem o Filho. Aquele que se encontrar com o Filho enquanto respira. Aquele que não se contentar apenas com as soluções momentâneas que as religiões oferecem. Aqueles que não se contentar apenas com essa vida, mas que se preocupam com a eternidade. estará se entregando para o Filho Jesus Cristo. E terá uma eternidade com o Pai, com o Criador. Aquele que é dono de todas as coisas, eternamente. Mas existe o segundo caminho. E que a Bíblia, como a verdade absoluta que nós temos. A nossa regra de fé e prática. Ela nos diz que haverá um segundo caminho. Para todos aqueles que partirem para a eternidade sem Jesus. E esse caminho, a Bíblia diz que é separado de Deus, eternamente. E lá não tem paz. Lá não tem gozo. Lá não tem alegria. Lá não haverá descanso. Lá não haverá mais prazer. Lá não terá mais contentamento. É por isso que nesta noite nós estamos aqui dizendo para você, amigo. Aonde quer que você esteja nos ouvindo, aí do outro lado. Aleluia. O encontro com Jesus é agora enquanto estamos respirando. É hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. E Ele te convida lá em Mateus, no capítulo de número 6. E o seu versículo. Ou melhor, capítulo 11, versículo 28. Ele diz, vinte a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Esse convite é para hoje. Ele te convida hoje. Louvado seja Deus. Talvez você diga, mas pastor, eu não tenho fé. O que eu faço para ter fé? Está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Onde o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. É nela que nasce a fé no coração. É através de você ouvir. É através de você buscar na palavra de Deus. Que a fé nascerá no teu coração. Naquele que era. Naquele que é. E naquele que sempre será. O Todo-Poderoso. Que pode mudar a história da humanidade. Por isso o convite é para agora. É para já. Vinde a mim. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu também na carta aos Romanos. No capítulo 6, versículo 23. Onde ele afirma que o salário do pecado é a morte. Mas ele continua dizendo que de Deus. É o dom gratuito. É a vida. Que ele oferece a vida eterna. Queridos amigos. Irmãos. Aqueles que nos ouvem nesta noite. Talvez você tenha pensado apenas em quanto existe nesta terra. Talvez você tenha pensado apenas nas coisas terrenas. E está satisfeito com o que tem. Com quem você é. Com os prazeres que a vida tem te proporcionado. Mas tudo isso um dia vai passar. E aonde você estará na eternidade. Essa pergunta aqui. É feita. E que nós precisamos parar nesta noite. E meditar. Aonde você estará na eternidade. Quando o nome for chamado. Nada daqui nós podemos levar. E a única esperança. De termos uma riqueza eterna. É com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse corpo aquele apenas. É apenas o envolutro. Em que nós estamos dentro dele. Mas um dia nós seremos chamados na eternidade. Esse corpo vai tombar. Ele vai para o cemitério. Mas nós. Eu. Nós iremos para a eternidade. E a escolha. É. Em vida. E eu quero nesta noite. Deixar essa mensagem. Para você que está nos ouvindo. Aonde quer que você esteja. Jesus te chama. Ele te ama. Ele amor de tal maneira você. Que o seu filho. Morreu de braços abertos naquela cruz. Para que nós. Pudéssemos então ser livre do pecado. Do julgo. Que nós carregávamos. Não tínhamos como pagar. A barreira. Eu disse anteriormente. Que a barreira ela é intransponível. Nós não conseguiremos. Trapassar ela. Com os nossos esforços. Com as esmolas que damos. Com o bem que fazemos. Não. Não conseguiremos. Só conseguiremos atravessar ela. Através de Jesus Cristo. Por isso que ele disse. Lá em João. No capítulo 14. Versículo 6. Ele disse. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém. Venha ao Pai. Se não através de mim. Ninguém. Pode ir até Deus. Sem passar pelo caminho. Que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Como eu disse anteriormente. A porta que foi aberta. Nesta barreira. Que separava o homem. De Deus. Existe hoje. Esta porta aberta. Que é Jesus Cristo. De Nazaré. Mas essa porta. Vai se fechar. Mas ela se encontra aberta. Aguardando você. Aonde quer que você esteja. Ei meu irmão. Minha irmã. Você que está aí do outro lado. Quem sabe desanimado. Triste. Anima-te. Porque há uma promessa de Deus. Para as nossas vidas. Há uma promessa de Deus. Talvez aqui você não tenha uma vida. Quem sabe abundante. De riquezas. Você não tenha abundantes. De teres. De valores. Quem sabe terrenos. Mas há um valor eterno. Aleluia. Que o Senhor conquistou para nós. Na cruz do Calvário. E este valor. Ele nos garante. Que nós um dia estaremos com Deus eternamente. E nos traz a alegria. Que a qual nós necessitamos deste dia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Abra o teu coração amigo. Aonde quer que você esteja nesta noite. Ouça esta mensagem. Não importa. Qual a religião que você professa nesta noite. Como eu disse. Elas podem até te oferecer. Quem sabe neste momento. Uma solução. Rápida. Pode até trazer. Uma satisfação imediata. Mas só em Jesus Cristo. Nós podemos ter. A vida eterna. Com Deus. E Ele te chama neste dia. Aleluia. A porta está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus. Neste momento. E quero pedir permissão aqui. Para estar orando nesta noite. Por você que está aí do outro lado. Quem sabe com um problema difícil. Quem sabe achando que não tem mais solução. Mas te apresentamos hoje o Deus que pode mudar a tua vida. E nós estaremos clamando a Ele nesta noite. Para que Ele visite a tua casa. A tua vida. A tua família. As tuas finanças. Aonde quer que você esteja nesta noite. Oremos nesta noite. Ore comigo aonde quer que você esteja. E se tiver alguém do outro lado que entendeu a mensagem. Independente da religião que você professa. Eu repito mais uma vez. Independente. Aonde quer que você esteja. Se você quiser fazer uma aliança. Se entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Do outro lado. Neste momento. É o momento. Se entregue aí. Nós vamos estar orando. Se entregue ao Senhor Jesus. E depois você vai procurar uma igreja. Quem sabe a igreja que você quiser. Não vou te direcionar aqui uma placa. Mas aonde quer que você queira ir. Vá. E confesse lá. Professe. Peça ao pastor que ore por você. Que você fez aí do outro lado uma aliança. Com o Senhor Jesus. E a tua vida neste momento. Já vai ser transformada. Senhor Deus. Nesta noite. Oh Pai. Nós estamos aqui em tua presença. Eu creio no que diz a tua palavra. Que onde houver dois ou três reunidos. O Senhor se faz presente. E o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aí do outro lado também. Com essas pessoas que estão nos ouvindo. Nesta casa. Agora neste momento Pai. Esta vida. Quem sabe que entrou. Ah Senhor. Para nos assistir aqui desesperado. Talvez. Achando que não havia mais uma solução. Para a sua dificuldade. Para o seu problema. Deus. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus. Estenda a tua mão agora Senhor. Toca. Como ministro da tua palavra. Meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero determinar agora Pai. Eu levanto a minha mão. Que o Senhor toque agora Pai. Nesta vida. Toca neste jovem agora Senhor. Que está de joelhos. Toca Senhor. Nesta vida agora. Que está se rendendo aos teus pés. Espírito Santo. Inunda este coração agora do outro lado. E que ela venha dar testemunho. Toca agora Senhor. Nestas vidas. Toca nos teus filhos. Que estão aí do outro lado. Pai agora Jesus. Toca. Sinta aí o toque do Senhor. Seja curado agora das enfermidades. Em nome de Jesus. Toda ansiedade agora. Em nome de Jesus. Eu neutralizo agora. Em nome de Jesus. Senhor. Traz a paz a este coração ansioso agora Jesus. Que está nos ouvindo agora. Não sei em onde. Mas está nos ouvindo agora. Traz a paz. A paz que excede todo entendimento Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toca agora. E restaura a saúde. Restaura as finanças. Restaura a família. Restaura meu Deus. Todas as áreas. Oh Pai. Em nome de Jesus. E essas vidas que estão te aceitando agora Pai. Onde quer que estejam Pai. Que o Senhor receba. E o Senhor encha do teu espírito. Muda. Transforma Pai. Para a glória do teu nome. Em o nome do Senhor Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa foi esta palavra. Como diz a palavra do Senhor. Pastor Gilberto. Já quero agradecer ao Senhor. Pela disponibilidade. De estar aqui com a gente. Que o Senhor continue abençoando. Prosperando a sua casa. Sua família. Que o Senhor venha derramar bênçãos. E principalmente mais graça. E mais unção sobre a vida do Senhor. O Senhor é uma bênção para nós. Senilde. Caroline. Eu chamo de Caroline. Pai. 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 Obrigado.